Música Fala ai gente, eu já to aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leidas Eu vou fazer mais um vídeo de BN10, o terceiro vídeo do dia, já foram 3 vídeos hoje O primeiro vídeo de análise do Dragon Ball Super, o outro foi o vídeo dos Omni-Rancers Eu falo sobre 2 possíveis Omni-Rancers que poderiam existir na série E agora eu vou fazer um vídeo falando sobre um episódio que aconteceu, mas na verdade não aconteceu É um negócio bem complicado, mas eu vou explicar Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá galera, e se eu te contasse que existe um episódio da saga clássica em que na verdade nunca aconteceu Bom, esse bendito episódio é o último episódio da saga clássica É o episódio 49, adeus e já vai tarde Que é o episódio em que o BN10 e a Gwen e o Vô Max eles acabam as férias de verão Porque para as férias de verão acabam do nada Aí o BN10 volta pra Bellwood, né? Pra estudar e tudo No qual vários eventos desse episódio, né? Se tornam não canônicos e não fazem sentido pra continuidade da franquia Como no Alien Force, em que ninguém sabe do segredo do BN10 e do Omni-Trick Já que no episódio de castigo, a mãe e o pai do BN10, eles colocam ele de castigo Que descobriram nesse episódio, no episódio de castigo Nesse mesmo episódio, eles descobriram o segredo do BN10 Sendo que no episódio de adeus, já vai tarde Ele já sabe o que a gente tem descobrido naquele episódio Eu fiquei meio empolgado, né? Da primeira vez que eu assisti esse episódio Mas depois eu descobri, né? Que aquele episódio era não canônico Ele era só um episódio meio filler, tá ligado? Filler Ele era um episódio que ia acontecer uma outra realidade Uma realidade alternativa E a pano de curiosidade, no episódio A Manopla, né? É o episódio que o castigo e o JT3 também descobrem o segredo do BN10 Sendo que eles também haviam descobrido naquele episódio Adeus, já vai tarde Só que no episódio A Manopla, o castigo, quando ele vê o BN10 transformado no cromático Ele não se impressiona, ele não fica surpreso Como no episódio Adeus, já vai tarde, né? É como se ele já soubesse Só que eu acho que foi só uma coincidência mesmo Porque ele não sabia, viu? Ele não sabia de nada Porque aquilo ali aconteceu em outro universo Em outra realidade que não tem nada a ver com a continuidade A continuidade da série original Hora de virar herói Tennyson Você Eu sou cada um daqueles heróis Gash, preste muita atenção É melhor não fazer isso Acha que só porque virou um bicho feio Eu vou parar com isso? Eu nunca vou parar E há alguns que não pesquisam direito sobre isso Dizem que até tem a ver com teoria do BN23 O BN23, que o BN23 é aquele bem mais não Até porque eu já fiz uma teoria aqui no meu canal sobre o BN23 O que aconteceu no passado dele e tudo Porque se fosse, então Não era pra ter o voo Max Porque o BN23 não tem o voo Max E essa não é a primeira vez que acontece Já que no filme BN10 A Corrida contra o Tempo É um relato alternativo também Nada do que aconteceu ali Aconteceu na série original E sim em outra realidade Tanto que é um relato diferente Da do episódio de Deus Já vai estar Já que os pais do BN E nem a escola dele também não sabem Sendo que naquele episódio Eles sabiam Porque a série original é assim Cheia de coisas, acontecimentos canônicos E não canônicos Como no episódio do BN10.000 O futuro do BN10.000 Não é mais o futuro verdadeiro E nem o do Ken 10 Tem várias coisas Vários episódios Que são só pra entreter a gente E imaginar como seria O futuro do BN10 Se não existisse o Alien Fossil O Supremacia E o Omniverse Então é isso né galera Esse foi o vídeo Espero vocês tenham gostado Se gostaram deixa aquele like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha esse vídeo Com seus amigos Adicione seus favoritos E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza? Então é isso Falou e tchau! Boa 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 Bo